Olá pessoal, eu sou o Red Lighting e hoje eu estou aqui no Roblox porque eu não sei o que aconteceu, mas este player aqui, eu era amigo dele e ele falava de Sourac, está aqui escrito, Sourac, eu falava dele e ficava-me a mandar mensagem dizer, tu ouviu Sourac, alguma coisa de Sourac, eu não sei o que raio de Sourac. Está só o Sourac escrito e imagem de um capiroto, daquanto foi criado dia 7 de 5 de 2019, foi este ano, foi há algum tempo atrás e eu não sei que coisa é esta, então pessoal, eu vou ficar por aqui, Eu não sei se eu vou trazer mais vídeos sobre isto e tchau, tchau pessoal.